Nesse vídeo, a AppMax me deu a missão de trazer pra vocês cinco produtos que venderam muito no mercado de dropshipping. Estando nesse mercado há seis anos, eu fiz uma pesquisa, tá? E vou trazer pra vocês produtos das nossas lojas e dos nossos alunos que venderam muito, mas muito mesmo. E explicar pra vocês o que esses produtos tiveram de diferente, o que foi que trouxe tanta grana, qual que foi o diferencial desses produtos pra que você possa entender esses detalhes, né? E aplicar pra escolher produtos pra sua loja e também faturar muito com a sua loja virtual. Adorei a missão que a AppMax me deu. Eu acho que vai ficar um conteúdo muito bacana. E pra você que não me conhece, eu sou Michelle Jacobs, eu sou CMO da Escola Labecom, a primeira escola de dropshipping do Brasil. A gente já ajudou milhares de pessoas a começarem o seu negócio do completo zero e montarem lojas virtuais. Então, eu tenho bastante papo aqui hoje pra esse vídeo pra trazer pra vocês. Quero te convidar pra seguir o canal aqui da AppMax, que vai ter muito mais conteúdo aqui da Escola Labecom em parceria com vocês. Então, bora lá pros produtos. Gente, é muito produto, né? Que já passaram aqui pelas nossas lojas e pelos nossos alunos nesses seis anos de escola Labecom. Mas eu não poderia deixar de trazer pra vocês esse produto especificamente, que foi realmente o nosso primeiro produto vencedor. Por sinal, tá aqui. Eu uso até hoje. Foi a bolsa de maternidade Land. Tá? A gente chamou na época de... É a marca, né? Que tem a bolsa, a bolsa Land. Gente, o que que foi o grande diferencial? A gente vendeu muito. A gente vendeu milhões dessa bolsa. E hoje em dia, você encontra ela nas lojas físicas. Não é mais um produto de dropshipping, né? Não é mais... Não tem mais o fator UOL, porque já passou muito tempo. Mas na época, gente, qual que era a grande questão, né? A bolsa de maternidade, ela não tinha essa roupagem moderna. Eu me lembro que até a gente falou, né? A bolsa da mamãe elegante. A bolsa da mamãe moderna, né? A gente procurando produtos, a gente se deparou com essa bolsa. E achou surreal, super diferente. Não existia no mercado. E eu me lembro que a gente colocou pra vender. O checkout não tava funcionando. E o pessoal tentando comprar. E a gente tinha pouquíssima experiência com loja virtual. E eu me lembro que assim, rapidamente, já tinha vendido 150 mil. Enfim, foi uma experiência muito legal. Mas com certeza, o diferencial, gente, é que na época, essa bolsa não existia nada parecido no mercado. Então ela tinha muito o fator UOL, né? Essa questão de... Eu me lembro que a gente fez o anúncio, né? Mostrando a versatilidade, quanta coisa cabia e quão a mãe ficava elegante, né? Porque toda a bolsa de maternidade era muito infantil, muito grande. Não era bacana. Além disso, né? Toda a questão da parte interna, cabe muita coisa. E aqui, a parte térmica, né? Então, tudo isso foi muito importante pra esse produto bombar, né? Hoje em dia, pessoal, esse produto, ele tem diferentes versões, né? Hoje em dia tem esse aqui, que por exemplo, vira cama, que eu já vi muita gente vendendo. Então, né? O produto, ele vai se aperfeiçoando. Então você tem novas versões de um produto que funcionou. Hoje em dia, como eu falei pra vocês, esse produto especificamente, ele não é mais um produto vencedor. Mas ele foi por ter toda essa questão, né? O nicho de mamãe e bebê é um nicho surreal. Quando você acha um produto que ainda não tem no mercado, que conecta com a mamãe, vai dar bom. E foi o caso dessa bolsa, né? Tenho muito carinho por esse produto. E, nossa, bombou de verdade. É um produto surreal. E tem essa pegada, né? Teve, naquela época, olha, essa pegada de ser um produto com um fator muito uau. Então, também o preço, né? Eu me lembro que a gente vendia a quase 300 reais. E foi muito, muito tranquilo. Tá bom? O segundo produto que eu quero trazer pra vocês, infelizmente, não pode mais ser vendido no sistema de dropshipping. Porque tem tecnologia 3G, 4G e precisa de autorização da Anatel. Mas, gente, quem tá no dropshipping há muito tempo sabe, né, que o drone, esse dronezinho aqui, pretinho, né? Vendeu muito, mas muito, mas muito. Eu me lembro que uma época era só drone, só drone na internet. E por quê, gente? Porque esse produto, na época, no mercado brasileiro, ele era muito caro pra comprar. Não tinha quase drones pra comprar no mercado. E quando tinha, era extremamente caro. Então, os dropshippers, né, encontraram um produto, né, com um preço legal e de qualidade. Então, assim, vendeu-se muito, 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 hoje em dia, né, por causa da... Assim como celulares, pessoal, que também tem a tecnologia 4G, 5G, precisa de autorização da Anatel, tá? Você não pode mais vender, mas esse produto vendeu muito. Então, aqui, qual que foi a diferença, gente? O produto, né, ele não tinha, não era uau, pela questão de... Todo mundo sabe o que é um drone, mas ele tinha um preço, né, e qualidade muito interessante que não se encontrava no mercado. Então, vocês veem que, de novo, a característica do fator, né, um diferencial importante. Não foi um produto qualquer, né, que foi encontrado e foi colocado pra vender, que já existia nas lojas. Esse produto, gente, vendeu milhões, milhões. Eu vendi um pouco de drone, mas eletrônicos nunca foi minha muito e pegada do Wesley. Mas, assim, eu tive alunos que venderam-os e muito, muito. Deixei nos comentários se você é da época dos drones e dropshipping, né? Então, foi preço, né, e inovação do produto pro mercado. Isso tudo trouxe aí um potencial gigantesco e fez muitos milionários no dropshipping. Bom, e se você tá gostando desse vídeo, eu quero te convidar pra você dar um joinha pra que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Vou te convidar também pra me seguir no Instagram, Michelle Jacobs, tá? Pra você receber mais conteúdos da Escola Labecom, tá? Pra que a gente possa se conhecer melhor, tá? E continuar aí juntos nessa jornada do empreendedorismo. Bora pro próximo produto. Gente, esse outro produto, né, vendeu muito, muito, muito mesmo de um aluno nosso. E eu me lembro que ele usou exatamente essa foto aqui pra rodar muito anúncio. Foi esse carrinho de controle remoto, né, que na época também não se encontrava no mercado brasileiro, tá? De esse tipo de carrinho e vendeu muito, gente, pra adulto, pra homem, não foi brinquedo, sabe? E esse produto, ele também, gente, tinha um fator muito uau na época, né? Uns três, quatro anos atrás, eu acho que foi quatro anos atrás esse aqui. Porque não existia, pelo preço, no mercado brasileiro, um produto tão bacana. E essa foto aqui, né, mostrando pra vocês novamente, essa foto chamou muita atenção por mostrar, né, detalhes do produto, o tamanho do produto, etc. Na época, ele também tinha um preço bem melhor, então era um produto de tiquete alto. E, gente, vendeu, mas vendeu isso aqui. Se vocês soubessem o que que isso aqui vendeu, né, depois outras lojas começaram a copiar e tal. E aí o produto chega no Brasil e ele já não é mais tão inovador. Mas sim, foi um produto que vendeu diversos alunos e um aluno especificamente nosso ficou milionário com esse produto. Então vocês verem, né, mais uma vez um fator aí, um produto com fator uau. Não foi um produto de tiquete muito barato. Já temos dois produtos que não foram produtos de tiquete muito barato e venderam muito, muito de verdade, tá? Então, esse produto aqui, pra vocês conhecerem, então, fez muito sucesso no passado. E antes da gente ir pro próximo produto, eu quero te apresentar a AppMax, uma solução em pagamentos pra sua loja virtual. Então, se você tá aí procurando produto vencedor, a conversão da sua loja vai fazer muita diferença, tá? Na hora de vender. Um checkout fluido, um checkout bacana, focado em conversão, vai trazer muitos resultados independente do produto pra você. E nesse sentido, pessoal, a AppMax tem soluções que vão te ajudar a maximizar as vendas do seu negócio, tá? Então, tá aí conectado com a Nuvem Shop, com a Shopify, YAMP, com os maiores sistemas de e-commerce do Brasil, tá? E tem um time de conversão, tem soluções que outros checkouts não te oferecem. Eu acho muito bacana, o checkout da AppMax é muito bacana, eu te convido a entrar aqui no site deles e conhecer aqui todas as soluções, tá? Um checkout transparente de alta conversão que vai te ajudar muito no teu negócio aí a ter altas conversões na tua loja virtual. Bora pro próximo produto! Gente, o próximo produto, tá, é a Cama Nuvem, beleza? Que, na verdade, foi nós mesmos, da Labecom, com a nossa loja de pet shop, que a gente deu esse nome. Esse produto, pessoal, também vendeu muito e vende até hoje na nossa loja. Hoje em dia ele já não é mais tão inovador. Você já encontra ele em diversos pet shops, tudo, mas naquela época não se encontrava esse produto, né? E a gente pegou numa pegada, né, do pet, da tranquilidade do pet, do relaxamento do pet. E é uma cama muito, muito, muito gostosinha pra qualquer pet. Olha, gente, as fotos arrasam desse produto. Foi venda uma atrás da outra, eu me lembro, foi muito bacana os resultados, né? Depois outras lojas começaram a vender, começou uma briga de preço. Mas a gente vende até hoje esse produto. E o que é interessante, né? Ele também tinha esse fator uau. Na época, a gente tinha um markup muito grande nesse produto, né? Porque ele não existia no mercado, a gente foi os primeiros a trazer. E por sinal, hoje se você procura por cama pet no Google, você vai encontrar esse produto. Foi até a gente que deu o nome desse produto. O que foi que aconteceu, gente, nesse produto? Experiência pra eu trocar com vocês, tá? A cama de 40 centímetros, ela é extremamente pequena, tá? Realmente muito pequena. E a gente teve muita devolução dessa cama. Então, fica a dica pra vocês com produtos chineses que tem tamanho, tá? Sempre começar a trabalhar do tamanho um pouco maior. E por sinal, gente, com produtos de pets, caminha, etc. Como a gente já trabalhou bastante, toda vez que eu recebo em casa, tá? Eu vejo que os tamanhos são sempre menores do que esperado. Então, muito cuidado com os tamanhos pequenos, tá? Então, a gente sempre começou daqui, ó. Acho que depois a gente até mudou. A gente trabalhava só com 60 e 70, tá? Porque a cama era realmente pequena. Até hoje, a gente tem estoque dessa cama aqui, que ela é tão pequena que acabou não saindo. Mas foi um produto de extremamente sucesso pelas fotos e por ter um nicho que é muito, muito apaixonado. Vendeu e vende até hoje, gente. Foi mais um produto com fator uau. Ai, eu adoro ver essas fotos até hoje, né? Então, é um produto bacana pra você se inspirar. E aí, olha só, né? Quem pensava que um produto desse poderia vender tanto e vendeu, gente. Isso também foi aqui pra vocês experiência própria. Próximo produto, gente. Quem é do drop das antigas? Quem aí já tá no drop há muito tempo sabe que é essa panelinha aqui, gente. Mas vendeu essa panela. Mas vendeu, vendeu. Aquela panela que não gruda. Gente, ela, essa panela também, né? Na época, ela, os vídeos, né? Com o ovo praticamente surfando na panela. Deu muito certo. Eu, pessoalmente, não cheguei a vender esse produto porque eu não trabalhava com nicho de cozinha na época. Mas, gente, eu sei de alunos nossos que venderam muito, mas muito, mas muito mesmo, tá? E na época era um produto extremamente inovador, né? Que não grudava. O vídeo era muito apelativo também. E o preço. Então, tem esse fator do vídeo, do produto ser bacana, né? E o preço ser atrativo de um produto que ainda não era tão conhecido no mercado, tá? Então, panela antiaderente, essa aqui, vendeu a dar com pau. Muitas pessoas fizeram muito dinheiro com esse produto aqui que eu sei, tá? Não vou citar nomes, mas lojas e empreendedores surgiram desse produto, assim como os outros que eu trouxe pra vocês. Eu realmente espero que esses cinco produtos, né? Que venderam muito no dropshipping, eu ter mostrado esse produto pra vocês, possa te ajudar, a te inspirar. Porque esses produtos formaram empreendedores, assim como essa bolsa formou a escola Labecon. E tudo que eu sou hoje, eu posso dizer que um dos motivos eu devo a essa bolsa. Eu sempre falo, gente, na escola, que você está a um produto de distância de mudar a sua vida. Então, você só precisa colocar a sua loja no ar, ter um bom check-out de alta conversão com a Upmarks, entender sobre o mercado, né? Ter conhecimento e escolher o produto certo que você vai bombar com a sua loja virtual. Me conta aqui nos comentários que outros produtos vocês sabem que venderam muito no dropshipping. Com certeza eu escolhi cinco aqui da minha experiência, mas quero saber de vocês que outros produtos vocês também trariam. Além disso, quero pedir pra você curtir o canal aqui da Upmarks, né? Conhecer a escola Labecon. E a gente se vê em breve num próximo vídeo. Um forte abraço e até logo!